Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se puder olhar todas as coisas sem permitir a intrusão do prazer, olhar uma rosa, uma ave, a cor de um sare, a beleza de uma extensão de água rutilando ao sol, ou qualquer coisa deleitável, se puder olhar assim, sem desejar que a experiência se repita, então não haverá dor, nem medo, e por conseguinte haverá uma alegria infinita. É a luta para repetir e perpetuar o prazer que o converge em dor. Observe isso em você mesmo. A própria exigência da repetição do prazer produz dor, porque ele nunca é a mesma coisa de ontem. Luta para alcançar o mesmo deleite, não só para o seu senso estético, mas também para a sua mente, e fica magoado e desapontado. Por que ele, que é negado? Já observou o que acontece quando você é negado um pequeno prazer? Quando não tem o que deseja, você se torna ansioso, invejoso, rancoroso. Já notou que quando você é negado ao prazer de fumar ou de beber, o prazer sexual ou outro qualquer, já notou a sua luta que tem que sustentar? E tudo isso é uma forma de medo, não é verdade? Tem medo de não obter o que deseja ou de perder o que possui. Quando uma dada fé ou ideologia que cultiva há muitos anos é abalada, ou te é arrebatada pela lógica da vida, não tem medo de se ver sozinho? Essa crença te proporcionou, durante anos, satisfação e prazer. E quando te é retirada, fica desgovernado, vazio, e o medo perdura até você achar outra forma de prazer ou outra crença. Isso me parece muito simples. E por ser tão simples, não queremos ver a sua simplicidade. Gostamos de complicar tudo. Se a sua esposa te abandona, não sente ciúme? Não sente raiva? Não odeia o homem que a seduziu? E que é tudo isso, se não o medo, de perder o que te dava muito prazer? De perder essa companhia? De perder aquela segurança e satisfação conferidas pela posse? Assim se compreende que, quando se busca o prazer, tende a haver dor. Pode, se lhe for conveniente, viver dessa maneira. Porém, com pleno conhecimento do passo, está dando. Se, entretanto, deseja pôr fim ao prazer, o que significa pôr fim à dor, deve estar completamente atento à estrutura total do prazer. Mas não deve repelí-lo, como fazem os monges e os saniázens, que não olham para uma mulher porque é pecado, e dessa maneira destrói a vitalidade da própria compreensão. Porém, cumpre ver todo o significado e importância do prazer. Encontrará, então, infinita alegria na vida. Não se pode pensar na alegria. Alegria é uma coisa imediata, e se nela pensa, a converte em prazer. Viver no presente é a percepção imediata da beleza, e o grande deleite que nela se encontra, sem dela procurar extrair prazer. Obrigada por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, pra que possamos realizar um ótimo diálogo, que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.